E a Praia Grande vai receber até essa outra notícia aí, um contingente maior ainda de policiais, mais do que no Guarujá. Exato, lá em Praia Grande o pessoal vai ter um reforço lá de 530 policiais militares durante toda essa Operação Verão 2023-2024. O efetivo vai atuar lá na cidade de Praia Grande até o Carnaval, hein? A chegada dos policiais acontece hoje, segunda-feira. A Prefeitura da cidade explica que a Operação Verão ocorre graças a um convênio com a administração municipal, que arca ali com as despesas de hospedagem, alimentação dos policiais, que ficam lotados em outras cidades do estado de São Paulo. Geralmente, eles vêm do interior, hein? O reforço contará com policiais militares, além também de policiais militares rodoviários. e pela primeira vez em Praia Grande, de 70 alunos oficiais e 3 oficiais da Academia do Barro Branco. Olha, a minha torcida é que essas pessoas, esses contingentes maiores, esses policiais militares, né? Deem aí um refresco aqui na Baixada, porque vocês estão vendo aí que não está nada fácil. São 8 horas e 30 minutos, 8 e 30. Então...